Vocês viu? Aquele diário da Negrinha Carolina saiu no jornal. Como se isso fosse algo importante. Pois é. E ela continua achando que falar sobre os problemas daqui, o que as mulheres sofrem e a bebedeira vai adiantar de alguma coisa. Fica se preocupando com aqueles cadernos encardidos, mas não dá conta nem dos próprios filhos. Ficam aí jogados e fornizando a gente. Dia desses, o mais velho veio roubar açúcar. Expulsa ele daqui com pontapés. Sabe o que eu acho? É que o que ela precisava mesmo era de um homem pra botar ela no seu lugar. Só assim pra ela parar de se achar mais inteligente do que alguém aqui. Se fosse mesmo, não moraria na favela. Ah, mas vocês não tem mais nada que fazer não? Nem cuidar da casa de vocês e dos filhos de vocês vocês cuidam? A maioria deles estão no concerto tutelar. Carolina é uma mulher forte, acorda cedo pra trabalhar, sustenta os filhos sozinha e sempre se importou com o comportamento e educação deles. E mais uma coisa, quer ver mudança no mundo e não pretende viver aqui sempre. E se vocês não veem isso, apenas fiquem inquietas. Ah, você fica dizendo isso porque é interessado nela. Aposto que se ela desse chance você aceitaria. Ela não precisa de homem algum. Tenta tal capacidade de viver sozinha e cuidar dos seus filhos, diferente de vocês.